E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma resolução Enem, prova rosa do Enem 2021, exercício de número 133. Beleza? Então, bora lá! Bom, galera, então eu resolvi colocar na aula de hoje, na videoaula de hoje, a resolução de um exercício que caiu no Enem 2021, 133. Então, acompanha aí a nossa playlist sobre bioacumulação, biomagnificação, magnificação trófica. Mais uma vez, o tema cadeias alimentares caindo em piso no Enem, ou pelo menos marcando presença a cada ano. Então, se você tem dúvida em como entender a dinâmica de uma cadeia e teia alimentar, acessa aqui o nosso card sobre a aula que já tem gravada aqui no canal. Beleza? Bora para a leitura do exercício? O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrulhos, localizado a mais de mil quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Bom, galera, então o tema dessa questão envolve a base cadeia alimentar e o entendimento que você precisa ter a respeito de impactos que podem ocorrer dentro dessa dinâmica. Então, antes da gente entrar no exercício propriamente dito, vamos relembrar. Bio-magnificação, que é o tema desse impacto associado à cadeia alimentar, é subdividido em dois subtemas, bioacumulação e magnificação trófica. Então, junto os dois, eu encontro bio-magnificação. Então, vamos entender primeiro a bioacumulação, capacidade que um composto tem se acumular no organismo. Então, existem alguns materiais da natureza que são utilizados por ação antrópica e despejados na natureza, que tendem a se acumular em tecidos quando absorvidos por determinado grupo de organismos. Então, eu separei aqui, ó, pesticidas como representante dos famosos organoclorados. Dentre eles, o mais famoso é o DDT, que inclusive já foi proibido o seu uso, que significa dicloro, difenil, tricloro, etano e metais pesados. Tanto esse, quanto esse grupo, eles tendem, quando uma vez encontrado com o organismo, serem de difícil degradação. Uma vez dentro desses organismos, quando eles passam a cumprir um papel dentro de uma cadeia alimentar, vai ocorrer a magnificação trófica, que é o aumento da concentração de um poluente, no caso aquele composto, ao longo de uma cadeia alimentar. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o produtor, um fitoplâncton, uma microalga, uma alga macroscópica, uma planta aquática, entrando em contato com esse composto, ele vai se acumular naquele tecido, nos tecidos dele, na estrutura dele. Uma vez que ele passa a virar alimento de alguém, de um consumidor, a tendência é que esse material também vai passar para esse consumidor, e ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por isso que a gente chama biomagnificação, porque ele associa os conceitos de bioacumulação e magnificação trófica. O que você precisa entender disso daqui? Quanto mais distante o indivíduo está na cadeia alimentar, maior será o nível de acumulação. Então, geralmente, a gente atribui a seguinte informação. Quando ele é topo de cadeia, ele apresenta a maior classificação, maior acumulação. E o topo de cadeia vai ser aquele indivíduo que geralmente está mais afastado e ele não tem um predador ali se alimentando dele, né? Se alimentando dele, beleza? Então, essa informação é importante. Acúmulo maior em níveis tróficos superiores, tá? E aí, voltando no nosso exercício, ele trouxe um contexto real que aconteceu em 2015, que foi aquela poluição através de rejeitos de mineração, que percorreram longos quilômetros e então chegaram na região ali do Parque de Abrolhos. E aí, o exercício trouxe, né? Citou alguns indivíduos que fazem parte de cadeias alimentares daquela região. Então, vamos lá. Ele citou fitoplâncton, esponjas, algas macroscópicas, peixes herbívoros e golfinhos. Fitoplâncton, ele faz parte de um grupo onde eu tenho microalgas, as cianobactérias, geralmente indivíduos unicelulares, microscópicos, que são produtores. Então, eles estão ali na base de uma cadeia alimentar. As esponjas são consumidores, animais do grupo dos poríferos, que são filtradores. Então, a água precisa passar pelo seu interior, eles fazem a captura de moléculas orgânicas, né? Indivíduos microscópicos, que podem ser tanto produtores como até consumidores primários do tipo zooplâncton. Nós temos aqui algas macroscópicas, indivíduos maiores, mas que também ocupam o papel de produtores. Aí ele cita peixes herbívoros. Herbívoros são indivíduos que se alimentam de produtores. Então, eles serão consumidores primários, tem uma dependência direta do produtor. E, por último, ele cita os golfinhos. Os golfinhos, eles são indivíduos que normalmente estão mais afastados de um produtor. Então, às vezes, a classificação mínima dele está associada a ser um consumidor secundário. E aí a gente vai para a pergunta, né? Porque aí é a pergunta que vai ditar mais ou menos o ritmo da resposta. Olha só. Concentrações mais elevadas nos compostos citados são encontradas em... Então, quando você tem a biomagnificação, você se atenta a essa frase final. Acúmulo maior em níveis tróficos superiores. Então, dos citados aqui, o indivíduo que vai apresentar o nível de acumulação maior é o golfinho. Então, ele está retratado aqui na letra B de bola, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, letra B de bola, tá? Maior acúmulo naquele nível trófico, beleza? Então, fica aqui que eu vou dar um recadinho para vocês. Bom, galera, então, mais uma vez, né? A resolução de um exercício, um tema relativamente simples, porém, extremamente importante, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, dê aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para você estar recebendo material novo aí toda semana, segunda e quinta-feira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meu Facebook, meu Instagram, onde a gente pode ter um contato um pouco mais próximo, você pode mandar mensagens diretas para tirar, sanar dúvidas, beleza? Então, ó, desde já, um prazer gigante estar gravando esse vídeo aqui para você. Bons estudos e fui!